Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Visortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Alfredo Esquelard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do visoterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Episódio 212 já está no ar. Então dessa vez a gente conversou sobre atenção integrada para os idosos. O famoso ICOP. E a gente conversou com Jéssica Fernandes, nossa nova coordenadora do curso de Gerontologia e Saúde da Pessoa Idosa. Então nesse episódio a gente conversou um pouquinho até da elaboração do nosso conteúdo programático e de todo o currículo em relação a esse curso que está super bacana. E esse projeto, o ICOP, ele é uma iniciativa da OMS mundial. E essa iniciativa é muito importante e ela mostra muito a cara do que vai ser essa pós-graduação. Esse olhar mais multidimensional, olhando para todos os sistemas e discutindo um pouquinho sobre o que é esse envelhecimento que a gente espera que as pessoas tenham. Então são movimentos interessantíssimos que, de certa forma, até vocês vão ver na conversa, um pouco reflexivos para olhar para a nossa questão do envelhecer. Então acho que isso tem mudado muito o conceitual, está cada vez mais bacana. A gente está falando mais sobre saúde, menos sobre doença. E entender como que a gente pode fazer isso. Essas iniciativas são extremamente interessantes. Uma grande aula sobre ciência da implementação e disseminação. E antes do episódio, alguns recadinhos básicos. A gente já está com a certificação de cervical pronta e já tem as pessoas estudando lá. Então agora a gente já tem duas certificações, tanto a de lombar quanto a de cervical. Está super interessante. Na Star, a gente teve o lançamento do curso de atenção de primeiros socorros com o Mauro Emensur, o nosso professor da Esporte e Atividade Física. E também a gente tem agora o próximo curso da Star desse mês. É sobre um roteiro prático de cotovelo e punhão que minha querida amiga Maite Amaral preparou para vocês. Sai no final do mês de agosto. Tá bom? Então, gente, está super bacana. Muita coisa acontecendo aqui. A comunidade está lá com muita conversa legal aí em relação a diversos casos clínicos, a discussões do café com artigo, o encontro lá e as pessoas trocam muita interação. As pessoas sabendo que são da mesma cidade é super bacana. Está super legal aí todo o movimento em si. Tá bom? Então, se você é nosso aluno da pós-graduação, a gente espera você lá. Se você não é nosso aluno, espero que você se torne para a gente poder se ver lá na comunidade e discutir bastante casos. Tá bom? Então, gente, fiquem com o nosso episódio da semana aí. Um grande abraço. Valeu. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Visortopedia. E hoje estamos aqui com uma nova colaboradora, né? Já era, né? Uma professora da casa. Agora ela está realmente. Internalizamos Jéssica Fernandes para fazer parte do nosso time de ensino. E vocês vão entender muito bem hoje o que ela veio fazer nesse propósito aí. E a gente está aprendendo muito juntos, né? A gente está aqui num processo de desenvolvimento da pós-gerontologia e saúde da pessoa idosa. Então, a gente já falou um pouco desse tema, mas eu acho que agora, cada vez mais, vocês vão ver a gente trazendo os professores. Uma para você conhecê-los e também para vocês entenderem as temáticas que a gente vai abordar durante a pós-graduação, né? Hoje a gente vai falar muito desse processo do currículo, como que a gente criou, como que a gente elaborou. E depois de uma ação mundial aí que se chama Icopy, a gente vai entender aí direitinho. Mas, antes de qualquer coisa, Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo tempo aí. Olá! Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando a gente. Eu espero que seja um papo muito gostoso para vocês serem brindados aí com todas essas informações que a gente vai trocar hoje nesse mundo da gerontologia. Acho que a fisiotopedia tem esse papel de ressignificar a nossa profissão de fisioterapeuta. E acho que estava faltando e não está mais faltando, né? Acho que agora a fisiotopedia se completou trazendo a geronto para os seus produtos, né? Para tudo que oferta em relação a conteúdo, educação, atualização. Então, acho que vai ser muito legal esse papo aqui. É um prazer. Com certeza. Então, Jéssica está junto aí do time de ensino, né? Então, primeiramente, publicamente agradecer todo o esforço que ela está tendo aí para fazer esse produto acontecer, né? Então, literalmente, a pós-graduação de geronto vem aí com tudo num olhar muito bacana, muito gostoso, né? E se eu tivesse tempo, com certeza, eu ia querer estudar mais ainda esse assunto, né? Mas dessa vez eu falei assim, ó, não vou ficar me metendo porque não é minha área, né? E a gente vai só acumulando tarefa, mas a gente tem um time extremamente gabaritado, né? A gente, nesse processo de elaboração, a Gislene, que você já conhece também aqui do time, ajudou muito. O Bruno também ajudou no comecinho. A gente teve ajuda também da Mônica, da Perracini, Karina Gramani, né? E, oficialmente, a gente tem a galera da Clínica Teares, que é a clínica da Julinha, Flávia Arbex, Mariana, Santa Maria, né? Julinha, mesmo que você já conhece. Então, assim, um time muito bacana aí para a gente poder elaborar e construir isso, né? Então, é como a gente gosta de fazer, é um processo colaborativo, está sendo muito rico, né? E muito gostoso. E, Jéssica, fala para mim, acho que as suas primeiras impressões, né? De todo esse currículo que a gente elaborou, né? Como que foi para você todas essas mudanças aí, todas essas entradas? Já é um tema do seu doutorado, né? Então, acho que é até legal você falar um pouquinho do que você fez no seu doutorado. E, literalmente, entender como que está sendo para você, com perspectiva pessoal mesmo. Ó, eu vou começar dizendo que, aquele ditado Ubuntu, né? Da Nação Zulu, eu sou porque nós somos. Isso, para mim, está muito claro. É uma pós-graduação que ela está sendo criada, né? Nutrida, elaborada, transformada, com muitas mãos. E essas mãos são de pessoas que estão muito envolvidas no mundo da geronto. E o mais interessante é a gente ter tido essa sorte de ter reunido esses nomes de pessoas que gostam do mundo da gerontologia, que vivem isso. Não só na docência ou na pesquisa, mas na sua prática clínica. E foi tão interessante as reuniões que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Na elaboração desse curso com os professores. Porque a gente notou que era quase que um respiro, né? Veio, assim, como uma injeção de motivação para todo mundo. Exatamente por a gente sair desse lugar, de tentar fazer uma extensão do que a gente apresenta na ortopedia, ou ainda, na dor. Então, a gente conseguiu entender que é um outro universo, né? Então, é óbvio que a gente conversa com a ortopedia e com a dor, e também com o esporte, mas é um universo com características muito singulares. Então, são professores com olhares muito diferenciados. Então, isso, por si só, eu já acho que é muito rico. Que a gente deu essa sorte, né? Uma tremenda sorte de ter pessoas que vestiram a camisa, que estão engajadas, estão motivadas. E, principalmente, com esse olhar de valorizar essa faceta, né? Da atuação do fisioterapeuta. Todos nós, ao longo das nossas trajetórias, seja um acadêmico na clínica escola, né? No seu estágio, ou ainda alguém que já é um fisioterapeuta formado com mais experiência, é natural e esperado que a gente já tenha atendido alguma pessoa idosa ao longo das nossas práticas clínicas. Mas, talvez, o nosso olhar e a nossa atuação não tivesse tão refinado quanto essas pessoas que estudam a fundo a gerontologia fazem. Então, eu acho que uma das maiores preocupações nossas é de que a gente ofertasse um curso de pós-graduação, primeiro, diferenciado do que a gente tem no mercado, e, segundo, que o foco não ficasse na parte negativa do envelhecimento, ou ainda focado nas questões anatomopatológicas desse processo de envelhecimento. Que a gente, de fato, alinhasse o nosso discurso e a nossa prática clínica com tudo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Falar de envelhecimento saudável. Então, não é à toa que a escolha do nome do curso é Fisioterapia em Gerontologia e Saúde da Pessoa Idosa. Então, eu acho que não tem ponta solta, né, Fouco? Nada está solto. Quando a gente se propõe a fazer uma abordagem biopsicossocial, a gente tem que, de fato, entender que tem muita saúde nesse processo. E não só ficar focando na questão da doença, ou no envelhecimento de declínio, né, de degeneração, de, enfim, dependência. Então, eu acho que isso, de cara, é algo muito diferente, né, do que a gente tem visto por aí, e do que, de fato, a gente elaborou para oferecer. Então, eu acho que vai ser um curso que vai ter uma fluidez muito orgânica nesse sentido, da gente entender como que a gente pode ser um profissional diferenciado no mercado e que atue com esse, né, foco de gerar saúde para essa população idosa. Então, falando um pouquinho do meu lado, né, eu que venho da ortopedia, venho da dor, e no meu doutorado resolvi, né, continuar investigando a efetividade da terapia cognitivo-funcional, mas dessa vez, focado para indivíduos idosos, né, para pessoas idosas. Por quê? Porque também está muito claro que a gente está num, aí, num crescimento exponencial dessa população no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente precisa, de fato, mudar o que a gente tem de abordagem, oferecer novas intervenções, né, aumentar o auto-manejo, educar essas pessoas de uma maneira diferente. Então, eu acho que tudo que envolve mudança de comportamento, e aí a gente está falando, né, da própria intervenção do CFT, eu acho que para essa população vai fazer muito sentido. Então, a gente acabou, né, trazendo essa ideia de fazer o teste, né, da eficácia da terapia cognitivo-funcional comparado a Pilates, para essa população idosa, veio a pandemia, a gente teve que transformar tudo isso num projeto de teleatendimento. Então, já é desafiador tratar idoso, já é desafiador tentar fazer isso por teleatendimento. Imagina a gente tentar fazer isso em grupos. E aí, por que a gente resolveu testar em grupos? Para que os meus colegas que trabalham no SUS possam também entender se é viável trabalhar com pequenos grupos, que sejam de cinco ou quatro indivíduos, e que eles possam ter resultado, né, porque eu acho que é isso, a população está envelhecendo, esse número vai ser cada vez maior, as filas de atendimento vão aumentar, então, se a gente não tiver atento para, de fato, endereçar essas demandas físicas e mentais dessa população, talvez a gente não consegue melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. E aí é aquela questão, né, o quanto de anos vividos com incapacidade essa população vai ser exposta. Então, eu acho que o que a gente vai conversar hoje vem muito alinhado com essa proposta, né, eu acho que o fisioterapeuta, ele é um profissional voltado para restaurar independência, autonomia, que são conceitos da Geronta, né, assim, conceitos muito importantes desse universo, então, eu acho que, de novo, não tem ponta solta, está tudo muito bem amarradinho, foi tudo costurado e desenhado e pensado de maneira muito carinhosa e atenciosa para que todos vocês que decidam nos acompanhar nessa jornada, que seja uma jornada de transformação para que esse paciente, né, esse indivíduo idoso que vai receber o seu atendimento depois da tua atualização possa fazer diferença quando a gente pensa em saúde pública no país. Que legal, que legal. E é muito gostoso te escutar falando disso, Jéssica, porque uma das palavras que sempre que eu escuto, e aí eu lembro de você, é o bright spot. Por causa da aula que você deu lá no PayneStorm, né, no Floripém, e aí eu acho que tudo isso que a gente está falando é um grande bright spot sobre saúde, sobre vida, né, e eu acho que são muitas camadas que a gente está conversando e entender, né, eu acho que é muito engraçado como a gente vai se especializando e vai fechando um pouco o nosso olhar para algumas coisas que estão muito na nossa cara. Então, a dimensão de quando a gente fala dos projetos da Geronto, né, e a gente tem uma grande referência nacional, que vocês já escutaram aqui, que é a Mônica Perracini, projetos da OMS, não é aquela iniciativa de um grupinho que está tentando fazer barulho, na real, aquele negócio já está urgindo e está gritando no mundo inteiro e a gente que não estava escutando, né, porque a gente estava focado em algumas outras coisas. E eu acho que, né, até pensando nas construções das nossas pós-graduações, elas foram nessa dimensão de amplitude, porque ortopedia e traumato entra em muitas questões patológicas, do normal, do dia a dia, né, a dor já amplia, esporte e atividade física, a gente vai para esse lugar da saúde pública também, muito da atividade física, quando a gente fala dela, né, além do esporte de alto rendimento, e a Geronto já chega para abrir o escopo um leque enorme, né, então está sendo muito bacana e assim, né, conforme a gente foi amadurecer no nosso olhar, quando a gente escuta, tudo é muito óbvio, né, mas assim, tipo, é óbvio que tem que olhar para tudo isso, né, mas como que faz isso? Né, porque aí entra um pouco, acho que até na evolução da fisioterapia, ou do profissional, no geral, né, de saúde, que a gente está ficando, fica tão específico, né, tão especializado, e aí a gente esquece que o corpo, o ser humano, tem todos os sistemas, e no final, quando a gente fala do profissional completo, da Geronto, ele precisa desse lugar e esse olhar de todas as dimensões de verdade, todos os sistemas, né, então acho que para mim vai ser um grande aprendizado, eu vou estar muito como aluno, mais do que qualquer outra coisa, porque realmente acho que é uma coisa que todo mundo convive com alguma pessoa idosa, né, todo mundo cresceu, né, com avô, avó, em várias dimensões, e acho que, e a gente está passando por isso em várias situações, né, então olhar que esses movimentos vão cuidar da gente no futuro, né, eu acho que é o melhor olhar que a gente pode ter para poder abraçar com vontade isso, né, mas falando nisso, aproveita... E também entender como que nós podemos envelhecer melhor, né. Exato, né, é o que eu falei, a gente vai se cuidar como, né, então acho que aquelas temáticas, assim como eu, você também estuda estilo de vida, né, eu fico toda hora falando assim, nossa, isso aqui é uma aula para mim, né, eu estou aqui super estressado estudando fisiologia do estresse, né, tipo, você não sabe... Exatamente. Você fala, nossa, isso está acontecendo comigo, né, e é exatamente isso, porque a gente deixar para alcançar os 60 ou 65 anos para começar a se preocupar de que maneira a gente vai se envelhecer, está errado, né, então eu acho que é exatamente isso, é essa mudança mesmo de paradigma, a gente começar esse processo de um outro olhar de perspectiva, isso muda muito, eu acho que a maneira como a gente não só olha para si, para o nosso próprio processo, né, de como a gente pode agregar mais vida saudável ao longo dos anos, como para as pessoas que vão se beneficiar dos nossos serviços, né, então eu acho que, de fato, sim, é uma mudança de olhar, é, acho que a gente, é, se a gente conseguir fazer essa interface entre todas essas tribos, né, da Geronto, com a Dor, com a Ortopedia, com o pessoal do esporte, acho que isso vai ser muito bacana e é muito possível. Total, e tem um termo muito bacana, assim, que ele vai junto, né, que é o Lifespan, que eu gostei muito, eu nunca conseguia traduzir o que é Lifespan, né, aí eu fui procurar de verdade o que era e eu acho que esse desenvolvimento nosso do corpo, ele faz meio que parte disso, de falar assim, querendo ou não, é, se tudo der errado, né, a gente chega até os 80, 90, vai ter tudo que a gente está conversando, né, então eu acho que a ideia é bem, o pior dos cenários é muito bom da gente chegar da melhor forma possível com todas essas dimensões e esse entendimento, né, e vamos falar direitinho do ICOPE, que eu acho que é essa iniciativa, né, que ele é uma sigla, acho que pode até começar o que é essa sigla e o que ela olha, Jéssica, então assim, como que a gente pode começar essa conversa aí? Tá, eu acho que a primeira, vamos lá, o que é o ICOPE, né, ou a portuguesada do ICOPE, né, o ICOPE, então, ele é uma atenção integrada para a pessoa idosa, tá, e eu acho que eu consigo definir ele melhor se eu puder só viajar um pouquinho na linha do tempo e traçar aqui um raciocínio, um breve histórico de como que a gente chegou no ICOPE, né, então, eu acho que a gente está falando aqui de Organização Mundial de Saúde, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, você já falou algumas vezes, eu também, por que que a gente fala delas, né, porque de 2015 para cá, talvez tenha sido uma, um esforço, uma força-tarefa, uma chamada de atenção mesmo, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa ter um olhar do envelhecimento de uma maneira diferente, então, lá em 2015, eles divulgaram, né, esse relatório mundial sobre envelhecimento e saúde, então, já veio a definição do que seria um envelhecimento saudável, né, então, o que que seria esse objetivo, basicamente, era ajudar as pessoas a desenvolver e manter a habilidade funcional de modo que permitisse essas pessoas a viverem com mais saúde e terem um bem-estar melhor, maior, tá, então, dessa ação em 2015, a gente vai evoluindo para a criação do que seria essas diretrizes de atenções integradas para a pessoa idosa, então, surge aí já esse nome do ICOPE, tá, e aí, em 2020, a gente já entra no que seria o próximo documento importante, digamos assim, ou ação global da OMS, que seria a década do envelhecimento saudável, então, até 2030, a Organização Mundial de Saúde está nessa cooperação mundial para que a gente, de fato, possa discutir, contextualizar, implementar, colocar na prática todas as ações que os profissionais de saúde podem ofertar para a população para que a gente possa alcançar esse envelhecimento com saúde, tá, e aí, quando a gente está falando, então, de envelhecer com saúde, é a gente compreender uma outra, um outro conceito que é muito importante na Geronto, que é ter o foco na otimização da capacidade intrínseca do indivíduo, né, então, vamos lembrar que capacidade intrínseca é, nada mais é do que a combinação de todas essas capacidades, né, não só físicas, mas mentais que um indivíduo tem, então, essa aposta de envelhecer de maneira saudável, que necessita de um foco do cuidado de saúde, otimizando essa capacidade intrínseca e a habilidade funcional dessas pessoas, é o que vai propiciar um envelhecimento cada vez mais saudável, então, essa atenção integrada para a pessoa idosa, né, então, o iCope, ele vem nessa tentativa de organizar, gerar uma diretriz, então, quando a gente está falando de diretriz, são recomendações baseadas em evidência, né, então, de novo, a gente está falando da ciência e da pesquisa caminhando de mão dada com a prática clínica, para que não só o idoso tenha essa possibilidade de envelhecer de maneira mais saudável, mas que seja também uma possibilidade de orientação para o profissional de saúde que acompanha essa população e também os seus cuidadores, então, tem uma ação que ela é global, que ela acontece a nível de prestação de serviço, desde a atenção primária, dos cuidados básicos, na comunidade como um todo e para o cuidador de idoso, então, eu acho que é algo que, de fato, é uma lanterna que aponta o caminho da onde que a gente está e para onde a gente está caminhando e o que a gente precisa fazer nesse percurso para que, de fato, essa população consiga envelhecer com saúde, então, eu acho que o iCope, ele, no que incorpora e tenta otimizar a capacidade intrínseca do indivíduo e sua habilidade funcional, tem tudo a ver com o que o fisioterapeuta pode atuar, então, eu acho que o fisioterapeuta, dentro dessa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, ele tem um papel muito relevante de conseguir auxiliar esse indivíduo a retardar, talvez, a manifestação do declínio dessa capacidade intrínseca ou tentar reverter algum declínio, então, eu acho que é uma possibilidade muito fácil de ser colocada em prática na medida que a própria OMS, por exemplo, criou um aplicativo, ele é um aplicativo gratuito que você pode baixar na palma da sua mão no seu celular, ele tem tradução para o português, onde ele, por exemplo, ajuda a fazer uma triagem, do que de fato esse indivíduo já apresenta de declínio da capacidade intrínseca ou não, e se esse indivíduo tiver um score muito baixo, ele vai no final te gerar um relatório em relação a essa triagem, a de fato o que esse indivíduo pontuou, que não pontuou, que precisa trabalhar e vai te ofertar inclusive uma sugestão de outras ferramentas para você aplicar com esse indivíduo, então é um pontapé, eu acho que é fácil de utilizar, é simples, eu acho que isso facilita inclusive, pensando nessa perspectiva, por exemplo, de saúde da família ou ainda de atenção primária, como que o próprio fisioterapeuta interage com as outras áreas de saúde, então isso estreita muito a conversa com o clínico geriatra, com o profissional da enfermagem, com o psicólogo, com o TO, e com o assistente social, né, então no que a gente entende que envelhecer em comunidade precisa e muito desse olhar também para o ambiente, para as questões que envolvem aspectos sociais da vida desse indivíduo, eu acho que é algo que muda muito a sua, o seu tipo de abordagem, e isso vai de encontro muito com o que a Júlia Castro vem falando também, no módulo que a gente vai discutir quem é essa pessoa idosa, então, voltando um pouquinho lá para o que a gente estruturou, a gente tem um módulo que é exclusivamente dedicado a entender quem é a pessoa idosa, quem é esse indivíduo, né, como que ele se apresenta, como que ele está inserido nessa sociedade, então a gente também vai falar dessa transição demográfica, dessa transição epidemiológica desse processo, né, como que é, como que está acontecendo esse envelhecimento populacional, a gente também vai ter a participação da Patrícia Franciuli, Franciuli, eu falo de Franciuli, né, meio italiana, Franciuli, meio italiana, é, Paty, eu vou aprender a falar corretamente, que também vai trazer, por exemplo, né, esse olhar para os aspectos legais dessa pessoa idosa, das políticas públicas que a gente tem para essa população, e aí a gente vai começar depois a falar do que seriam essas abordagens integradas para essa pessoa idosa, centradas no indivíduo, e também esse cuidado de longa duração, então quando a gente está falando de lifespan, a gente está falando desse ciclo de vida desse indivíduo, que ele precisa ir endereçando de fato, né, receber estratégias específicas para que ele possa ter um envelhecimento com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais bem-estar, com a saúde mental preservada, atuando dentro da sua comunidade, interagindo de maneira social, inserido no mercado de trabalho de alguma maneira, para que ele tenha a possibilidade de estar num ambiente propício para que ele possa de fato envelhecer com saúde, isso vai desde ter uma calçada na rua com acessibilidade, né, até ele poder ter um aplicativo que ele possa manusear e entender e interagir com tecnologia, então, a gente está falando de como que esse indivíduo, né, como que essa pessoa idosa, ela pode viver com mais qualidade na sociedade, pensando nessa grande aldeia global. Perfeito. Eu vou aproveitar, eu estou com um documento aqui aberto, que fala um pouquinho, eu só vou listar, né, falando o que a Jéssica falou e eu vou deixar esse documento também na descrição do episódio, né, que quando a gente fala, né, de todo esse olhar multidimensional, né, ele tem como item, três itens aqui, tá, não vou ficar lendo todos, obviamente, mas os macro é melhorar a função musculoesquelética, ele fala da mobilidade, vitalidade, e eu gosto muito quando fala sobre vitalidade, né, uma coisa que a gente literalmente na musculoesquelética ignora, né, do tipo X, né, e a palavra vitalidade, ela tem um aspecto que vai, pra você falar de uma forma multidimensional, falar de aspectos nutritivos, né, a parte de mobilidade, a capacidade de, que aí tem toda a questão de treino de força, que a gente já tá mais acostumado, né, aí começa a entrar coisas que são muito interessantes, né, a parte de função sensorial, particularmente é uma grande ignorância da minha parte, eu não entendo nada desse sistema, né, e a gente começa a entender os buracos que tem do nosso olhar pro ser humano em si, né, propriamente dito, aí tem a questão aqui, prevenir declínio cognitivo severo e promover bem-estar psicológico, que eu acho que é um pouco de todo esse olhar que a gente tem falado, né, então o declínio cognitivo severo é uma coisa que a gente não tem que taxar como, né, então a gente vai vendo muita questão do idadismo, do etarismo, né, de várias palavras que a gente vai sempre estar falando aqui, manejar problemas associados com avançar de idade, com incontinência urinária, aquele clássico que todo mundo acha que é normal ter, né, quantas mulheres tem e fala assim, não, é normal, né, tá na certa idade, e aí começa a ter algumas ignorâncias relacionadas ao assunto, né, a parte de prevenção de quedas que um mundo a parte e tanta coisa a ser trabalhada, né, então não é aquele nosso exercício proprioceptivo que vai prevenir isoladamente, né, então entender o que é esse olhar, e eu acho que o mais importante que eu diria que, vou chamar até de mais defasado, porque não entra nem necessariamente no nosso treinar, mas o cuidador, né, e eu acho que ele é um capítulo à parte que a gente precisa conversar depois, porque o cuidador é aquela pessoa que realmente tá no front, assim, né, se tem alguém na frente sofrendo e tentando ajudar de uma certa forma, é o cuidador, né, então é uma profissão que a gente não sabe nem qual profissional que vai fazer, qual profissional que a gente tem que treinar, é um profissional da saúde, não é, e aí tem alguns profissionais da saúde que estão entrando como cuidador, e outros lugares não, né, às vezes é a pessoa que cuida da casa, cuida da pessoa também, então, são vários desses olhares que vão literalmente olhando, né, de uma forma específica, tem algum desses que você quer aprofundar, Jéssica, acho que é legal que a gente já aprofunda. Não, eu acho bacana, eu acho que você deu um panorama muito legal, e é exatamente isso, né, então assim, a gente é compreender que é uma atenção que está focada, né, então ela prioriza, né, é compreender como que a gente pode prevenir, ou talvez cuidar de maneira diferenciada esse declínio da capacidade intrínseca, então, pensando em capacidade intrínseca, é lembrar que a gente tem aqueles seis grandes domínios que você já listou, então é capacidade locomotora, psicológica, cognitiva, auditiva, visual, e a vitalidade, então dentro desses domínios, né, que compõem a capacidade intrínseca, é compreender que envelhecer é esperado que eles tenham uma redução gradual, progressiva, só que isso pode acontecer em estágios muito diferentes, então, à medida em que esse profissional começa a detectar, a identificar, a fazer esse rastreio, essa triagem de maneira precoce, ele pode ir orientando essa pessoa idosa para que, de fato, ele mantenha a sua capacidade intrínseca, mantenha a sua habilidade funcional por mais tempo, então, envelhecer com qualidade é tudo isso que você falou, é a gente, é, então, tentando resumir na prática, né, adianta eu fazer trabalho de força com uma pessoa idosa se ela não se alimenta bem? como que ela vai ganhar, né, força muscular? Adianta a gente querer introduzir um protocolo de exercícios para uma pessoa que tem um declínio cognitivo significante? Então, eu preciso compreender que cada pessoa idosa vai ter uma capacidade intrínseca muito própria e que talvez tenha essa necessidade, demanda de um olhar mais atento para um domínio ou outro dessa capacidade intrínseca, né, e vai apresentar uma habilidade funcional diferente. Então, eu acho que essa combinação de todas essas capacidades são muito heterogêneas, eu acho que ter essa possibilidade de ter um olhar centrado nessa pessoa idosa vai, de fato, fazer diferença nessa trajetória. Então, eu acho que é o que você falou, no Brasil mais ainda, né, a gente tem um perfil de cuidadores de idosos que na maioria das vezes são pessoas que têm jeito, têm um talento, têm um certo apreço, um carinho para cuidar do idoso, mas que não necessariamente receberam treinamento, né, para desencadear esse papel. Então, eu acho que a gente está nesse lugar de que talvez isso seja uma discussão até mais fervorosa para o mundo da enfermagem, né, porque a gente sabe que tem um enfermeiro, o técnico de enfermagem, e que nem todo cuidador de idoso vem dessa linhagem, digamos assim, né, então a gente vê, por exemplo, muitos funcionários domésticos que acabam fazendo ou papel duplo de cuidar da casa e do idoso, ou migrando para esse cuidado do idoso, né, na maioria das vezes são familiares que fazem esse cuidado, eu acho que a gente, falando de envelhecimento populacional, a gente entende que a taxa de fecundidade baixa, né, então, e mesmo nascendo menos pessoas, as mulheres estão escolhendo terem filhos mais tarde, então, é natural que as famílias hoje tenham que dividir o cuidado entre os seus filhos pequenos e os seus pais idosos, e, então, assim, vai se tornar cada vez mais natural as pessoas procurarem profissionais para tomarem conta dos seus filhos pequenos e conta, né, desse cuidado com os seus pais mais idosos, então, eu acho que é algo que vem para, de fato, né, dar uma chacoalhada, uma acordada, uma chamada na sociedade como um todo, de como que a gente pode se organizar para que nós, como indivíduos, possamos ter um cuidado diferenciado e para que a gente possa envelhecer melhor, mas como que a gente vai organizar esse cuidado, não só falando de saúde pública lá no posto de saúde ou no hospital ou enfim, mas como que a gente pode entender o que que envelhecer com saúde vai impactar no nosso dia a dia, então, eu acho que sim, a gente começa a entender que a gente precisa conversar com a nutrição, precisa conversar com a psicologia, enfim, não tem como trabalhar sozinho, mas eu acho que vai ampliando o nosso olhar para além do sistema músculo esquelético, então, eu acho que isso é muito interessante, entender que ao longo da vida a gente pode encarar e é esperado e natural que de maneira muito gradual e progressiva a gente tenha um declínio dessa capacidade intrínseca e desses domínios ao longo desse processo de envelhecimento, mas que ele pode ser suave, que ele pode ser abreviado, que ele pode ser revertido, que a gente pode ter atuações para tentar endereçar esses declínios, então, eu acho que isso tudo vai fazer muita diferença ao longo desse processo. E, de novo, eu acho que não é algo que a gente tem que se preocupar só quando a gente alcança essa data de nascimento mais antiga, essa semana, por exemplo, eu conheci uma pessoa que falou para mim ah, mas eu não conheço quase ninguém que não fale que nasceu nos anos 2000, aí eu falei ai meu Deus, como assim, né, é isso, né, então, esses adolescentes são essas pessoas que de fato vão cuidar da gente, né, então, a gente, a gente, por exemplo, nós dois estamos já nessa jornada, a gente já compreendeu isso, mas será que os nossos, quem está ao nosso redor compreendeu também? Porque é isso, a gente tem um discurso, especialmente na fisioterapia, no mundo da dor nem se fala, né, a gente precisa fazer exercício físico, exercício físico é o que a ciência aponta, né, para a gente manejar a dor, então, tá, mas e por que que é importante? E por que que é importante a gente não só modular a dor, mas pensar a longo prazo, né, como que a gente pode envelhecer melhor, se preparar melhor, tem uma referência, eu sei que estou falando muito, mas é uma médica geriatra e talvez o nosso grande nome aí no Brasil, né, que divulga informação muito bacana sobre não só geriatria, né, envelhecimento, mas também cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana Arante, que tem vários livros publicados, né, uma figura super atuante nas redes sociais, mas ela fez uns workshops em que ela chamava que era o oásis, assim, o projeto, né, que é você ir para o deserto e pensando que você está lá com seus 70, 75 anos, o que que você vai levar na bala? O que que você espera viver lá? Como seria viver lá? E como que você viveria melhor ali? Então, eu acho que fazer esse exercício é muito interessante, né, de entender que, sim, nosso corpo talvez vai propiciar que a gente envelheça mais anos, viva mais anos do que os nossos bisavós viveram, mas como que a gente vai viver esses anos, né? Então, acho que a própria MS traz essa ideia de mais vida para os anos e não mais anos para a vida, né? é trazer mais saúde para esse indivíduo, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que o ICOPE, ele tenta organizar todos esses conceitos que são importantes para o envelhecimento saudável e organizar e colocar isso em prática, não só contemplando a pessoa idosa, mas também os profissionais que atuam e também esse cuidador. Sim, perfeito. E eu acho que é legal trazer uma perspectiva, vou falar, eu chamo de filosófica, mas eu acho que ela é muito prática e pragmática, né? A gente tem um olhar muito individual para algumas dessas situações que você falou, né? Então, se eu perguntar para vocês e vocês pararem para refletir, o que é minha referência de envelhecer, né? Então, provavelmente, vocês vão ver algumas camadas de ciclos de pessoas próximas, mas aí eu peço sempre para expandir, né? No sentido, vizinhos, vizinhas, a família dos seus amigos, as pessoas que você convive, mas aí, ao mesmo tempo, isso é sempre uma bolha. E aí, quando a gente fala de uma perspectiva populacional, a gente começa a tentar entender que a nossa referência é pequena para várias dessas situações, né? Até de crianças, como que elas estão se educando, né? Como que elas estão se formando, adolescentes. Então, essa tua fala foi interessante, né? De eu não conheço ninguém aqui nos anos 2000, porque, literalmente, a gente vai se fechando, dependendo do seu contexto, da sua rotina, para públicos muito específicos. mas não quer dizer que os outros públicos não estejam ao seu redor. É o nosso olhar que não está muito calibrado para tentar entender uma outra perspectiva, né? E muitas vezes, quando a gente olha outra perspectiva, a gente já considera errado, faz julgamentos, né? totalmente desnecessários. Então, quando a gente faz esse olhar, mas, literalmente, pelo olhar, pelo observar, pelo entender, ele fica mais fácil da gente sair um pouco dessa bolha. Então, a gente, e aí, o que eu acho que isso muda na prática, né? Literalmente, quando você vê qualquer paciente na tua frente, esse olhar, ele não está querendo fechar um processo, ele está querendo abrir, e aí, eu entendo que é esse lugar que talvez dê muito trabalho para o profissional da saúde. eu vou abrir mais caixas, caixas que eu não estou preparado para lidar, né? Quando a gente fala do biopsico social, do multidimensional, e tem uma palavra que eu estou usando em todas as aulas agora, que é o transdimensional, que é, literalmente, a questão da interação, né? Ela não está mais num processo do, tipo, só são muitas coisas. Elas são muitas coisas se interagindo, né? Então, assim, assim como eu adoro definir o modelo biopsico social, né? Que é a interação dinâmica entre as variáveis, a transdimensionalidade nada mais é do que isso também, né? Então, entender tudo isso facilita um pouco, mas é óbvio que vai dar trabalho, né? E esse é o trabalho que a gente escolheu, né? de cuidar de outra pessoa. Então, conforme a gente vai olhando a nossa perspectiva individual e vai entendendo a populacional, ela não pode ser exclusória, né? E ela, assim, tem que ampliar esse olhar para você conseguir aumentar teu repertório de estilos de vida, de pessoas, de como que pode ser, porque a minha fala no final das contas é para dizer que, às vezes, você acha que o idoso vai ser uma pessoa em declínio, porque a única tua referência ela teve essa situação, né? Eu, particularmente, a avó, né? Todo mundo conhece, ela fez um sucesso no meu Instagram, ela tem 98 anos, né? Dona Sakai. E desde que eu me entendo por gente, assim, por causa da diabetes dela e questões visuais, que foi a primeira que afetou muito forte, eu entendo ela como um declínio muito grande, né? Então, assim, eu peguei muito pouco essa fase mais ativa da minha avó e esse crescimento dela, então, assim, poderia ser minha única referência. Chegar perto dos 70 anos quer dizer que a pessoa vai declinando e é isso. E ela vira, às vezes, tem gente que vai chamar de peso, né? A gente vai chamar de que tem que estar toda hora cuidando, né? Então, assim, a perspectiva do olhar e aí a gente pode entrar até na questão mais ampla, né? De composição familiar, né? Suportes sociais, familiares, ela entra nessa dimensão de como que tem que se envolver ou não se envolver, né? E aí a concepção família ela é muito ampla, né? Então, assim, acho que nesse lugar a gente começa a entender de quem que a gente está cuidando de verdade, né? Porque na hora que você, e eu sempre falei isso muito do atendimento domiciliar, que você começa a entender que a pessoa deixa de fazer um cuidado ou um exercício ou mínimas coisas, mas quando você olha uma relação do cuidador com a pessoa idosa, você já entende por que aquele exercício não sai, né? Você olha a mãe interagindo com a filha, você já sabe por que algumas coisas não acontecem, né? Então, esse é o real, na verdade, né? Então, a gente tem uma imagem muito picotada e recortada da pessoa no consultório, né? Então, é a perspectiva que ela quer te contar o que ela acha que é importante, né? Então, acho que quando a gente já fala de um lugar, falando da saúde pública pela questão perspectiva populacional, eu acho que é esse lugar que a gente tem que entender que o que acontece na nossa frente é sempre um recorte. A gente nunca vai ter todos os recortes, né? E os que tiver... É uma fotografia, né? É uma fotografia instantânea daquele momento, mas isso não expressa, né? De fato, a realidade dos percalços que aquela pessoa está passando no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí, ter uma abordagem que é integrada e focada nessa pessoa, casa com o objetivo de vida dela que é importante para ela, porque eu não tenho a menor dúvida de que eu posso perguntar para você, por exemplo, como que você se enxerga, né? Daqui para frente ou como... O que é importante para você envelhecer de maneira saudável? E talvez para você seja ter talvez uma capacidade locomotora, né? A sua mobilidade até melhor do que a sua capacidade cognitiva. Para outras pessoas, a questão cognitiva é mais importante do que a mobilidade. Para outras, já são os dois. as pessoas têm prioridades e objetivos muito diferentes, né? E é óbvio, assim, a gente não quer que todo mundo seja as, né? Que tenha o domínio absoluto de todos os domínios, porque isso, de fato, requer um aprofundamento, né? de estudo muito grande. Então, por exemplo, a gente estava falando agora, né? Que você falou, ah, eu não sei nada dos domínios, né? Visual e auditivo. A gente tem uma grande referência que é a Flávia Donar e vai ser a coordenadora desse módulo, né? Desses domínios, porque é isso. A gente precisa, pelo menos, ter um olhar atento para identificar, saber fazer essa triagem e se deparar com um possível declínio. Como endereçar? Você pode, depois, né? Encaminhar essa pessoa para um cuidado mais especializado. Mas eu acho que a gente entender o que é e saber rastrear, eu acho que já coloca a gente num outro patamar, né? E é muito curioso essa questão da referência da sua avó, porque é isso. A gente tem esse lugar de, poxa, a referência do idoso é o meu avô, a minha avó, a minha bisa, mas também são os nossos pais. Sim. Né? É. Então, a gente... É isso, né? Eu acho que tem essa questão de como a gente... momento de vida, né? Porque agora está sendo, né? Agora, na nossa facilidade, está sendo essa referência, né? É isso, perfeito. Exatamente. Então, assim, eu vivi duas situações que foram, assim, muito marcantes para mim, até foi muito recente, tá? Então, a primeira foi quando eu estava fazendo um estágio no hospital nos Estados Unidos, e aí eu estava acompanhando o serviço, etc. era até um médico clínico de dor e teve um determinado momento que eu fiquei sozinha na sala com o paciente, era um senhor idoso, e eu abaixei para ajudá-lo a calçar o sapato. E aí ele virou para mim e disse assim, você não é daqui, né? Eu falei, não. Aí eu achei engraçado que ele achou que eu era italiana, enfim, demorou para chegar na brasileira, e aí o Fernandes é espanhol, então realmente ele estava ali com aquela ideia de de onde que eu era, que eu era de fato, né? De algum país de língua latina, mas ele falou assim, você não é daqui, porque ninguém faz isso. Ninguém ajuda ninguém a entrar e sair da maca ou calçar um sapato, né? E aí eu falei, caramba, é verdade, a gente tem muito isso, eu acho que, como povo, né? De cuidar, de ajudar uma criança e ajudar um idoso, por entender que talvez existam essas necessidades. Mas agora, você sabe que eu fui para o congresso da IASP, que foi na Holanda, e aí tinha uma IKEA, tipo essas lojas, né, de coisas para casa, perto do hotel, eu falei, ah, eu vou lá comprar umas coisas para os meus filhos e tal. E eu estou parada na fila, uma fila enorme, gigante, e aí tinha um senhorzinho atrás de mim, apoiado ali no carrinho, e para quem trabalha com dor musculiscretica, eu falei, nossa, ele deve ter uma estenose de canal, e ali está confortável para ele fazer aquela flexão, né, já fiquei ali loucubrando, dando o diagnóstico dele. E aí chegou a minha vez, e aí veio uma mocinha me encaminhar lá para o caixa automático, e aí eu falei, senhor, a pessoa pode passar. E aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei, ah, é porque ele já é um senhor, é um idoso, ele pode ir na minha frente. mas por quê? Aí ela foi me apertando, porque ele vai fazer assim, a gente tem fila de prioridade. e aí ela falou, aqui não tem, por favor, pode ir. Aí até fui assim, capisbaixa, do tipo, ah, desculpa, porque eu fiquei até com vergonha, porque eu queria ser gentil, e talvez porque eu estou agora, mergulhada nesse mundo da Geronto, prestei atenção de que tinha, realmente, ele devia ter, sei lá, quase 90 anos mesmo, e eu fiquei me sentindo mal, mas depois eu entendi que na verdade eu estava errada. Sim. Eu estava completamente errada, se ele estava ali é porque ele pode, porque ele estava dando conta, faz parte do processo, né, encarar a fila. Então, realmente, eu estava errada. Então, eu acho que tem essa questão da gente olhar para esse envelhecimento de maneira muito diferente, né? Então, por que as nossas referências não podem ser o Mick Jagger, a Rita Lee, né? Por que a gente tem que olhar para ter uma referência de idoso para o declínio, né? Para envelhecer com doença, com pouca autonomia, muito dependente, esclerosado, como a gente falava, Ih, está ficando esclerosada, está ficando velha. Então, eu acho que a gente é sair desse lugar de estigmatização, né? Então, eu acho que é ampliar esse olhar, né? O próprio congresso esse ano, o ano global, né? foi focado para as disparidades em relação, por exemplo, a sexo e gênero, mas se a gente for pensando na população como um todo, eu acho que a gente está entendendo cada vez mais que raça, etnia, sexo, gênero, e as minorias e a população idosa faz parte desse grande grupo, né? Os refugiados, enfim, precisam receber atenção de maneira diferenciada, precisam receber um outro olhar, a gente tem que partir de uma outra perspectiva e eu acho que parte disso é a gente se munir, né? Literalmente, de ferramentas, de informação, de práticas que sejam baseadas na ciência, né? Que nos apoia nessas tomadas de decisão na hora do que a gente de fato vai colocar na nossa prática clínica como, enfim, intervenção. perfeito. E eu acho que é sempre importante, uma coisa que eu gosto até de tirar também esse estigma da... Infelizmente, muitos desses discursos ganharam partidarismo, né? E ideologismo e a gente está falando sobre saúde, né? Então, assim, um profissional da saúde que faz qualquer questão de etarismo, capacitismo e é uma ignorância nossa de formação, né? A nossa formação de base da faculdade, ela não foi treinada para você lidar com uma pessoa eficiente, né? O que eu tenho, como eu posso abordar, como não abordar? Então, nós deveríamos ser as pessoas que disseminam isso e aí, dependendo, eu gosto muito sempre de deixar enfático isso, porque dependendo de quem falou, ele vira um olhar partidário de que isso estigmatiza e a pessoa não olha para aquela coisa. Então, assim, começa a virar um lugar muito recortado. Então, assim, a gente está falando de cuidar de pessoas, né? E aí, eu acho que tem várias reflexões e várias filosofias que a gente está trazendo que elas não são fechadas. Então, todo esse discurso, ele precisa de um olhar amplo para entender as diversas perspectivas, né? Então, acho que caminhar nesse mundo da Geronta, ele vai realmente expandir mais ainda. Eu achei que a dor já era expandida o suficiente, mas eu acho que a sensação é um pouco daquela do nossa, eles já estão lá na frente e a gente está, tipo, começando a olhar, né? Então, você fica até um pouco de vergonha no sentido de nossa, estou chegando atrasado, né? Então, eu acho que é interessante a gente que está muito na frente no mundo da muscula esquelética, está muito atrasado pela perspectiva de saúde pública e da Geronta, né? E eu acho que quando essas coisas casam muito, facilita muito que tudo isso seja naturalizado, esse olhar, esse refletir, e eu acho que vai ser uma jornada incrível, né? Jéssica, a gente está indo até para os momentos finais, eu queria realmente que você fizesse uma chamada para a galera para o que realmente se espera nesse curso aí, além de tudo que a gente já conversou, né? É, eu acho que estão todos convidados a se juntarem a nós, eu acho que compreender o processo do envelhecimento e trazer a possibilidade de ofertar mais saúde para esse processo vai ser crucial para o fisioterapeuta desse século. Então, todos os conhecimentos que a gente já adquiriu, né? Na nossa formação, que vem desse mundo da trauma e da ortopedia, com tudo que a gente aprendeu sobre dor e tudo que a neurociência vem trazendo e todos esses avanços tecnológicos, a gente agora precisa fazer, né? Essa translação dessa informação para esse universo da população que está envelhecendo a passos largos. Então, os consultórios e os serviços de vocês vão ser invadidos cada vez mais por pessoas idosas. Então, estar capacitado para atender essa população é entender que vai ter uma grande fatia do mercado que vai estar disputando o cuidado desse indivíduo idoso. Então, eu acho que é, de novo, ressignificar o nosso papel na prática clínica à medida em que a gente se prepara, né? Em que a gente está ali aprimorando os nossos conhecimentos em relação ao que é esse universo e de como a gente pode colocar isso na prática. Então, eu acho que a gente conseguiu ter aí um corpo docente que vem desse universo, muita gente que também está envolvida na ciência e na pesquisa, mas também na prática clínica. Então, eu acho que a gente vai poder ter, ao longo do curso, essa possibilidade de ir norteando todas as informações e todo o conhecimento que a gente vai trazer alinhado à prática clínica do fisioterapeuta, eu acho que é uma capacitação que vai agregar muito, né? Independentemente de qual área da fisioterapia você, né, escolheu se inserir, eu acho que em algum momento você vai se deparar com uma pessoa idosa e com certeza vai estar melhor preparado para atendê-la. Então, eu acho que é isso, a gente está caminhando de mandada com tudo que a Organização Mundial de Saúde tem ofertado e discutido, né, e você falou muito bem a nível mundial, né, então a gente está vendo que são ações coordenadas em muitos países e isso, de fato, está se tornando uma realidade para o Brasil. Então, eu acho que a gente está na crista da onda, literalmente, está na trend, né, então acho que a tendência é a gente se preparar para atuar com essa população. Então, o nosso papel vai ser aumentar essa onda, né, então acho que quanto mais gente é melhor fazer essa onda, né, se propagar aí e como a gente sempre fala, é crescer a bolha para estourar ela e ela realmente virar a normalidade, né. Jéssica, muito obrigado pelo tempo, toda a organização que você teve que fazer para estar com a gente de hoje, tá, estou muito feliz de você estar no nosso time, está muito gostoso ter você como rotina, né, uma pessoa super especial, já era super especial, agora mais perto e a gente se falando com mais frequência e aí é sempre uma troca muito gostosa, né, então seja muito bem-vinda oficialmente aí ao time do Fisortopedia, muito obrigado aí por todos os esforços herculanos que você está fazendo. Eu que agradeço, eu que agradeço e eu sou, acho que a prova viva, né, do quanto importante é esse aprendizado ao longo da vida, que eu acho que é isso, né, faço parte desse quórum aí de pessoas como os idosos, né, a gente o tempo inteiro está aprendendo alguma coisa nova e ter entrada aí para o time tem me gerado isso diariamente, então eu sou muito sortuda, eu que agradeço, é um prazer, então contem comigo, vai ser uma jornada super bacana. Com certeza vocês vão ver a Jéssica mais nos episódios aqui, né, então assim, assim como a gente, quando vocês veem o Bruno, vocês sabem que tem esporte, né, quando vocês veem o Rafa, eles sabem que tem dor, né, agora a Jéssica, vocês sabem que vai ter a questão da gerontologia, né, então a gente vai sempre vinculando para vocês terem como ponto de referência aqui dentro do Fisortopedia, né, então gente, não se esqueçam aí de curtir, comentar, qualquer coisa que ficou de dúvida aí, fiquem super à vontade, estão todos muito bem-vindos e bem-vindas para estar se juntando a gente nessa nova jornada aí e nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço, valeu!